Muito boa tarde pra você, meu amigo! Muito boa tarde pra você, minha amiga! Nós estamos começando aqui pela Band, o seu programa Cidade Urgente, especial desta sexta-feira. E todas as sextas-feiras a gente prepara um programa diferente pra você, um programa mais alegre, um programa mais pra cima, descontraído. Mas é claro, sem descuidar da boa informação que nós prestamos durante a semana inteira aqui no nosso programa. E falando nisso, a primeira matéria que eu trago pra abrir o Cidade Urgente de hoje, fala a respeito de uma reunião que houve ontem, lá na Câmara Municipal de Manaus, falando mais uma vez da qualidade da água servida nas embarcações. Você acompanhou aqui no programa que recentemente houve uma reunião tratando deste assunto, onde foi decidido nessa reunião ser realizada uma inspeção nas embarcações, para que nós voltássemos a discutir o assunto. Essa inspeção foi feita e ontem a Vigiágua, que é um departamento da Vigilância Sanitária Municipal, apresentou um relatório do que aconteceu nessa inspeção. Nós vamos conhecer um pouco o que foi constatado e outros assuntos que foram debatidos na reunião de ontem. Os detalhes a gente confere aqui na tela. A reunião foi conduzida pelo vereador Álvaro Campelo e contou com a participação de outros órgãos competentes, para tratar do assunto referente à qualidade da água nas embarcações regionais, oferecida à população usuária do transporte. Nós estamos subtraindo diversas propostas, sugestões que vão consolidar ações corretivas, no sentido de corrigir essa situação do fornecimento de água para as embarcações, de forma que a gente diminua ou elimine essas ocorrências de surtos que vêm acontecendo por ingestão de água contaminada ou de alimentos contaminados a bordo das embarcações regionais. O representante do Porto de Manaus, Jorge Barroso, explicou que a concessionária de água fornece o serviço ao Porto de Manaus, a plataforma do Rodo e a plataforma das torres, para abastecimento das grandes embarcações. Já o abastecimento às embarcações regionais só é realizado perante solicitação à gestão do porto ou para a empresa Manaus Ambiental. O grande entrave ainda é que as embarcações da navegação regional, elas não possuem ainda tanques apropriados, caixas d'água com autonomia para abastecer no destino e na origem, né, essa água. Então, não adianta nada a embarcação sair de Manaus abastecida com água potável de boa qualidade e essa água acabar daqui a um dia. E aí ele vai ter que abastecer de água do rio sem nenhum tratamento. Durante a reunião, foi apresentado pelo Setor de Vigilância de Água, Solo e Ar da Secretaria Municipal de Saúde, um relatório técnico relacionado à forma de abastecimento de água para o consumo humano das embarcações no porto da cidade. Nas embarcações foram constatadas algumas irregularidades com relação ao sistema de reservação de água para consumo humano. Esse sistema de reservação, eles têm algumas irregularidades com relação ao tipo de recipiente que está sendo utilizado. E isso confere risco para a qualidade da água, principalmente se a água não vier de uma fonte segura de abastecimento, no caso, água tratada, por exemplo, né. Então, se durante o trajeto for captada água direto do rio e essa água for armazenada num recipiente que não é adequado, com certeza nós temos um risco aí para a questão da saúde pública. O vereador Álvaro Campilo afirmou que a próxima etapa será a fiscalização e que a população também faça sua parte denunciando. A nossa prioridade é chegar a todas as embarcações que estão descumprindo as normas sanitárias, independente se são pequenas, médias ou de grande porte. Nós temos uma preocupação muito grande com a questão da saúde do consumidor, que está sendo afetada por conta da qualidade duvidosa da água e dos alimentos que são fornecidos nessas embarcações. Essa já é a nossa terceira ação. Nós já havíamos tido uma reunião preliminar, já foi feita uma inspeção nesses barcos. Estamos realizando agora essa reunião para coletar os dados dessa inspeção e já estamos apontando aí para uma audiência pública que vai ser realizada. Dessa vez, uma discussão ampla com a participação dos proprietários dessas embarcações. E também já a confecção de uma cartilha, na verdade, um panfleto informativo que vai ser distribuído nas embarcações, que vai ser distribuído para os passageiros, para que eles possam também ser fiscais, para que eles possam nos auxiliar a ter um controle efetivo da qualidade dessa água. Portanto, é um assunto que pouca gente fala e há pouca preocupação, mas que é extremamente sério. Eu peço a você, meu amigo, a você, minha amiga, que viaja para o interior ou você do interior, que vem para Manaus constantemente, tome muito cuidado quando você for escolher uma embarcação. Muitas pessoas acabam colocando como critério número um o preço. Ah, eu vou procurar a embarcação que oferece a passagem mais barata. Mas aí você não verifica se essa embarcação, ela está regular junto à Capitania dos Portos. Você não verifica se essa embarcação oferece a segurança necessária para você e para a sua família na hora da viagem. Você deixa de lado a questão sanitária mesmo, das condições de higiene dessa embarcação. Quer dizer, é o barato que pode custar muito caro. Portanto, tome muito cuidado ao fazer essas viagens para que você não tenha um problema que pode ser um problema irreversível. Então, nós estamos aí nos preocupando com essa questão. Foi um assunto que foi levado até a Comissão de Defesa do Consumidor através da Anvisa. E é um assunto que nós continuaremos a debater e realizar ações efetivas. Como nós falamos aí, já está sendo confeccionado um panfleto que vai ser distribuído para os donos das embarcações e para as pessoas que viajam, porque nós queremos que o consumidor seja um fiscal também, que ele cobre dos proprietários de embarcações a qualidade da água, dos alimentos, a segurança na hora em que se vai fazer uma viagem. E aí, é claro, nós teremos efetivamente resultados que possam garantir cada vez mais a segurança e a qualidade nas embarcações. Está certo? São 13 horas e 45 minutos em Manaus, 13h45. Daqui a pouco, tem um quadro do nosso Puqueca de Caprio. É surpresa hoje o entrevistado? É isso? Mas dizem que é uma entrevista de primeira. Daqui a pouco, o Cabucão Entrevista. Você não pode perder. Hoje aqui no nosso programa. Agora, é o Puqueca agora? É o Cabucão? É o Cabucão Entrevista? É, podemos chamar? Então vamos aqui, aqui na tela. É o Cabucão Entrevista. Vamos conferir. Uou! Mais um encontro com o artista. E hoje eu estou recebendo aqui... Uma personalidade. O cara é um astro. Por onde ele passa, milhões de crianças admiro. É o líder dos aniversários. É o líder dos encontros. O cara é show. E para a gente começar um versinho bonito, que diz o seguinte. Joguei a pedrinha na água. De pesada foi ao fundo. Os pichinhos todos gritaram. Viva, Dom Pedro II! Vem pra cá, garoto! Mas que satisfação está recebendo aqui... O meu amigo, Odinei, trazendo o astro que é Luizinho. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde! Boa tarde. Odinei, me diga uma coisa. É sua cria, né? É minha cria. Uhum. Minha da minha esposa. É verdade, né? Me diga uma coisa. Há quanto tempo já, Odinei? Treze anos. Treze anos. Quer dizer que esse meninozinho tem treze anos? Tenho. Treze anos? Quatro anos. Não, quatro anos não. Quatro anos tu foi criado. Uhum? É. É porque ele disse que tem quatro anos, porque ele só tem quatro dedos. Ah, tá. É verdade. Já vi vocês fazendo apresentações na Ponta Negra? Já, já fiz. No começo meu, antes de iniciar com o Luizinho, eu vendia boneco lá na Ponta Negra, entendeu? Que era pra ter mais uma renda em casa, entendeu? Aí eu vendia os fantoches. Quer dizer, hoje ainda já estou vendendo ainda. Tá certo. Me diga uma coisa. E o Luizinho já é chamado pra adversário, batizado, casamento? Como é que é a vida? Como é que é a tua vida, bicho? Diga aí pra nós. Quem? A minha? Isso. E só curtindo. Que só curtindo, cara? Uhum? É. É porque só fica dentro da mala. Ah, só dentro da mala. Quando ele sai, é o alívio, né? Uhum. A mulher grita. A mulher grita. Uhum? Por quê? Que só bonito. Que é bonito. Cara, sensacional. Me diga uma coisa, ele é alegre, assim, todo tempo, não tem tempo ruim pra ele, não? Não, não tem tempo ruim, não. Sempre é alegre. E sempre ele fica alegre nas crianças. A criança adulta, todo mundo gosta. Tá certo. Me diga uma coisa, como é mês das crianças, agora esse mês que nós estamos vivendo, mês das crianças, aí, com certeza, tá lotado aí a tua agenda, né? Tá lotado. Graças a Deus, tá lotada a minha agenda. Quer dizer, eu tenho 10, 11, 12, 14, 14, tô no interior. Essas datas, eu tô indo, tem um show aqui em Manaus, mas dia 12 e dia 14, tô no interior. Tá certo. Então, tu tá bem, né, querida? Quanto é que ele passa de dinheiro pra ti? Eu quero saber. Quer saber o quê, cara? O dinheiro. Ah, o dinheiro, o que eu tô fazendo? O dinheiro com o teu dinheiro. Deixa eu te explicar. Deixa aí. Eu tô depositando. Pra quando você crescer, você fazer uma faculdade. Mas eu não preciso. Tu não cresce? Não. Então, quando tu... Tapa alguma coisa, eu pago alguma coisa pra ti. Agora, o que eu tô notando aqui no Luizinho, que o cabelo dele tá... Tá arrepiado. Tu passou creme hoje, cara? Não. Então, passa creme. Tá tudo bagunçado, teu cabelo tá ao vivo. É, passa creme. Não, cara. Nesse creme não, maluco. Que coisa? Não é esse creme? É sim. Quem te ensinou esse creme? Por quê, cara? Eu não. Eu não ensinei você, não. Meu cabelo tá assim, tá vendo? Aqui, ó. Agora, me diz uma coisa. Como é que é fazendo o aniversário? Animando a criançada. Como é que faz? Você domina o palco com ele? Olha, tem dois tipos de show que eu faço. Dois não. Três tipos de show que eu faço na festa do aniversário. Trabalho com mágica. Mágica. Trabalho com... Fazendo show com boneco Luizinho. E tem um show que eu faço a parte. Que é um show transformar a pessoa num boneco. Beleza, e pra gente finalizar esse papo maravilhoso com o Luizinho, caboclinho bom. Um recado para o Dia das Crianças. Dia das Crianças, eu tô chegando, tá bom? Muita felicidade, muito brinquedo e muita alegria. Ê, muita alegria! Ê, valeu! Muito legal! Já que nós estamos aí no mês da criança, então a gente trouxe esse grande artista. Parabéns, viu? O Dineio dos bonecos, viu, Luizinho? Carinho muito especial. Vamos agora chamar mais uma vez. É o Tiago Cuara, é? Ou é o Halidson que vai entrar conosco agora? O Halidson vai falar a respeito da Manaus Previdência, que está convocando os segurados nascidos em outubro. Halidson Martins, boa tarde, Halidson. Olá, meu, boa tarde a você, Álvaro Campello, e a todos que acompanham aqui o programa Cidade Urgente. Iniciando a nossa participação, falando que a Manaus Previdência abriu o período de recadastramento dos 589 segurados do município que aniversariam durante esse mês de outubro. A autarquia espera receber a atualização cadastral de 445 aposentados e 144 pensionistas este mês. O procedimento é anual e é obrigatório e acontece no mês do aniversário do segurado. Caso os dados não sejam atualizados, os faltosos terão um pagamento do benefício suspenso até a situação ser normalizada. Deve levar os originais do registro geral, RG, o cadastro de pessoas físicas do CPF e o comprovante de residência atualizado. Em casos de dependentes, trazer a cópia da certidão de nascimento se for menor de 18 anos. E em caso de companheiro, a original da certidão de casamento ou declaração de união estável. Os segurados que moram em outros municípios devem enviar pelo Correios a cópia autenticada em cartório do RG e CPF e comprovante de residência e declaração de vida. Os aposentados e pensionistas que não puderem comparecer por motivos de saúde ou locomoção, devem agendar uma visita social ou fazer o recadastramento por meio de uma procuração. Em caso de dúvidas ou agendamento para visita social, o segurado pode entrar em contato com o Call Center da Manaus Previdência pelo número 092-3186-8000. Repetindo, 092-3186-8000 de segunda a sexta-feira de 8 às 17 horas. Retorno ao estúdio do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campelo. Obrigado, Haridson Martins. Nós estamos já chegando ao final do nosso programa desta semana, feito com muito carinho para você. Eu espero que você tenha gostado das matérias que nós exibimos durante toda essa semana, mas o nosso programa não para. Você continua entrando em contato conosco pelos nossos telefones e também pelas redes sociais. Facebook está aí. Cidade Urgente Manaus é a nossa página, onde você pode curtir e acompanhar as matérias que foram exibidas durante toda a semana. Onde você pode fazer a sua reclamação, a sua denúncia e nos ajudar a fazer o programa já da próxima semana. Muito obrigado a você pelo carinho, pela participação e principalmente obrigado a você pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Bom final de semana. Grande abraço. Boa noite.